Então, Krishna está falando assim, imagina, faça um teste, quando eu peço para você me reverenciar, quando eu peço para você se submeter a mim, é para que você possa abrir o seu coração e se tornar receptivo, para que eu possa servi-lo e te dar a minha energia de bem-aventurança, de prazer, de felicidade. Aquilo que você está buscando há vidas e vidas. Então, por isso ele fala que vencer a batalha contra o orgulho é descobrir o prazer de viver dentro da realidade. Quando você vence esse orgulho, você entende que você é uma parte integrante de Krishna, quando você entende que você é um servo amoroso, eterno de Deus, e passa a ser um agente cooperativo na missão de Krishna nesse mundo e também dos agentes superiores, automaticamente você se estabelece internamente nessa condição feliz de si. Você atinge paz. Essa paz que Krishna diz no Bhagavad Gita, que a felicidade não é algo que você atinge, ela não é consequência dessa paz. Quando você está em paz, centrado realmente na alma e na conexão com Deus, a felicidade acontece. Krishna se manifesta. Aí você vai sentir uma felicidade, um amor cada vez mais, mais, mais crescente. E daí você se ocupa em serviço devocional, em serviço em devoção aos seus irmãos que estão nesse planeta material sofrendo tanto. Que estão destruindo o planeta sem saber. Que estão sendo manipulados por forças maiores, né? Forças ocultas que estão levando elas, dentro de uma ignorância, dentro de um hipnotismo, a executar ações que infelizmente estão destruindo a possibilidade do reino de Deus e o bem-estar do nosso lindo planeta azul. Então eu peço a todos vocês, pelo menos que são devotos de Krishna, né? Que tentem, por favor, cantar esse santo nome, Mahabantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Porque é muito fácil. Não tem regras. Você pode cantar numa fila de banco, pode cantar enquanto está dirigindo, enquanto você está correndo, enquanto você está nadando, até mesmo enquanto você está brigando com outra pessoa, você pode cantar Hare Krishna. Não tem problema. Então, há um método, uma prática espiritual muito simples, deixada pelo próprio Krishna na forma de Chaitanya Mahaprabhu, nos ensinando que, para a era de Kali Yuga, para as pessoas de Kali Yuga que não têm capacidade intelectual de absorver o conhecimento védico, o conhecimento superior, então Krishna está nos proporcionando essa prática muito simples e sublime que é cantar o santo nome de Deus. Esse santo nome de Deus deve ser cantado com muita tolerância, humildade e respeito. Chaitanya Mahaprabhu falou isso. Tenha muita humildade quando cantar o santo nome, não sinta que só porque você está conectado com Deus você é mais do que alguém, pelo contrário, sinta que você deve se servir mais ainda. Tolere as pessoas porque elas estão em ignorância, vão criticar você por estar praticando alguma coisa espiritual atualmente, você vai se sentir até rejeitado pela sociedade, tenha tolerância porque as pessoas estão em completa escuridão, elas vão ser agressivas, como são com os vários mestres, ninguém está interessado em conhecimento espiritual. E tenha respeito. Tenha respeito pelos outros, aceitem o que eles escolheram, porque nós vivemos num planeta kármico de livre-arbítrio, cada um pode escolher o que quiser, você não tem problema com isso. Você tem que ser apenas um agente emanador da pureza divina. Um agente praticante e através da sua emanação, desse seu silêncio, desse seu canto, você com certeza vai influenciar muito mais gente do que ficar brigando por causa de religião, por causa de instituição, por causa de filosofia política. de modo que nessa época as coisas já estão vindo. Não adianta querer fugir. Não adianta querer fugir. Ou você se estabelece como o trigo, ou você foge e vai ser um joio. Vai ser mandado embora daqui. Então, consciência de Krishna é super elevado, vamos lá, vamos cantar o santo nome, vamos ensinar as pessoas a cantarem, a se render a Deus. Agora, se não desconsiderar ninguém, todo mundo que está realmente com o coração mais voltado nesse carinho, nessa afeição, nessa intimidade por Deus, está ótimo. É isso aí. Vamos tentar entender esse aspecto fraternal, tentar ajudar passando a mensagem, essa é a maior caridade que o ser humano pode fazer, é passar a mensagem espiritual, porque como é que você vai agir, como é que você vai sentir, se você não tem o conhecimento sobre isso. E passar sem medo, porque Krishna está no seu coração, e ele quer realmente que essa mensagem seja passada, assim como ele vem pessoalmente, ou por meio de suas encarnações, ou por meio de seus devotos puros, que são dotados de poder e autoridade, para falar sobre esse reino maravilhoso, que está muito além desse planeta Terra, que a gente como alma, deve voltar para lá. Então, humildade, vamos sempre lembrar dessa palavra, humildade, que significa servir com amor ao próximo, não aceitar essa matança, crueldade contra os animais, crueldade contra a natureza, contra os elementos materiais, contra tudo, né? Vamos tornar o nosso mundo habitável, gratificante, satisfatório, onde a gente possa dar um abraço, apertar as mãos, sem ter aquele que manda, aquele que obedece, a todos no espírito cooperativo, eu entendo que é assim, eu vou pagar meu imposto, porque é assim que é legal, mas não pagando porque o outro está me roubando, que ninguém sabe de nada, isso vai acabar, vai acabar, a energia das trevas está sendo exterminada, queira ou não, quem tem dinheiro, quem é dono do planeta, todas essas pessoas vão ser erradicadas daqui, podem ficar tranquilos, e não precisa falar mal de ninguém, pelo contrário, essas pessoas devem receber mais e mais amor, porque essas pessoas vão para condições, kármicas muito pesadas, e a gente que vai ficar, as pessoas mais espirituais, ou que vão sair e depois voltar, ou ir para o reino de Deus, tudo vai depender da misericórdia de Krishna, de Deus, possamos fazer o nosso trabalho assim, humildemente, como a gente vê a história de Jesus, a história de Prabhupada, a história de todos os mestres. então eu termino aqui, a palestra, agradeço a presença humilde de vocês, se alguém tiver alguma pergunta, algum compartilhamento, alguma realização, por favor, aqui eu abro o espaço, Haribo, 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 quando você falou, que Cristina está fazendo as falas, de estar aqui dentro da agência, e tudo, você falou também, da busca incessante, pela felicidade, que as pessoas têm, aí lembrei de uma frase, que fala, a felicidade não está, nas coisas materiais, ou fora de nós, a gente sempre procura, a gente sempre acha, que vai ser feliz, quando tiver emprego, ou quando tiver uma casa, ou quando casar, e é só a gente adquirir aquilo, e aquela felicidade, ela é tão passageira, daqui a pouco você está infeliz de novo, aí você começa a buscar algo mais, não, esse carro não está bom, vou buscar o melhor, esse apartamento não está bom, vou querer o maior, então a gente está sempre querendo mais, porque a felicidade não está nessas coisas externas, nessas coisas materiais, a felicidade, ela está dentro de nós, onde a gente quase nunca procura, e dentro de nós, quem que está dentro de nós? Cristina, então, o autoconhecimento, se conhecer, amar esse Deus que está dentro de você, aí você vai encontrar felicidade, exatamente, mas é raro, cante e seja feliz, então, rádio boa, rádio boa, Obrigado.